Vindos aqui mais uma vez ao canal Se Joga Pra Vida e hoje eu vou falar de um tema referente Quando se desenvolveu o transtorno narcisista? Por que isso se desenvolve em algumas pessoas e outras não acontece? Então pra quem estiver aqui pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda e a todos que já fazem parte aqui do canal Eu espero que esse vídeo continue contribuindo com vocês e que vocês compreendam o quão importante a vida de vocês é Elas precisam de quê? De limites Então já se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, deixa o seu comentário se o vídeo for relevante pra você E eu creio que esse vídeo vai ajudar a todos porque afinal de contas é a maior das curiosidades Que muitos falam o quê? Ai, o narcisista é porque o pai e a mãe eram narcisistas Ai, porque ele teve uma infância difícil Será que isso é verdade? Será que o narcisista também, outra coisa que as pessoas Por que não procura terapia? Por que que o narcisista não vai fazer um diagnóstico? Por que ele não vai entender sobre ele? Olha quantas questões internas aí, minha gente Que claro, quando nós nos relacionamos com alguém Claro que a gente acaba tendo uma afinidade devido a ter coisas boas nesse início A você ver na outra pessoa algo que complementa você Algo que pode fazer o quê? Uma parceria Afinal de contas, quando o narcisista entra na vida das pessoas Ele sempre mostra uma pessoa maravilhosa E por que isso não é real? Então vamos entender e eu não vou enrolar aqui Só vou deixar aqui na tela o e-mail Caso você precise de uma consulta particular Porque pra lidar com narcisistas Não tem outra opção a não ser um acompanhamento terapêutico A não ser alguém que entenda sobre o assunto Você sai aí falando pra Deus e o mundo Esperando uma validação, esperando que te entendam Eu vou ser muito sincera Isso não vai acontecer A não ser que seja alguém que já tenha vivido uma experiência assim A não ser alguém que já tenha conhecimento de como isso funciona Ok? Vamos continuar Porque hoje eu tô com a língua solta aqui, meu povo Então vamos lá Qual fase é desenvolvida o narcisismo? Bom, todos nós viemos de uma família, certo? Tivemos que nascer, tivemos que ter uma convivência, né? O amparo E nem sempre, gente, é devido uma genética Que o narcisismo é desenvolvido em alguém O que é um narcisismo? Essa personalidade, esse transtorno na verdade É uma forma de proteção criada Por isso que nós dissemos também Que narcisismo é escolha sim Porque todos nós passamos por várias situações na vida E nem por isso saímos aí machucando outras pessoas Ao contrário, muitos de nós transformamos Todas as dores, todos os traumas Em experiências boas, levando uma palavra Um ombro, um conforto A outras pessoas, nós tornamos luz E o narcisista, esse transtorno Ele é normalmente formado na sua infância sim Da infância à adolescência A maior parte dos casos E por que é formado nessa fase? Que é onde começa a entender Socialização, começa a ir pra escola Começa a conhecer novas pessoas Novas dinâmicas Participar de novas experiências E muitas das vezes Nesse trâmite Entre a infância e a adolescência Principalmente pessoas Com uma idade avançada Hoje ainda falamos muito de bullying Hoje nós estamos aí Pegando pesada em cima dos bullying Que acontecem nas escolas Que acontecem na sociedade Só que lá atrás Os bullying era comum Como brincadeira Como brincadeira Era levado como brincadeira E muitos de nós Levamos isso como brincadeira Dávamos risadas E tava tudo certo Mas nem todo mundo Acessou Essas críticas Essas invalidações Essas formas de Colocar pra escanteio Essas formas de ser rejeitado Como simplesmente Algo Comum Algo que Poxa Isso não vai me afetar E demos continuidade A vida Pro narcisista Essa fase Vamos colocar Eu vou colocar uma média Tá gente Dos 7 aos 15 anos É a formação principal Dele Então se o narcisista Nessa fase Foi muito invalidado Ele sofreu muitos traumas Independente do que seja Pode ter sido por Alguma doença Que ele teve Onde ele teve que Ser excluído Por quê? Não Não vou ficar perto Dessa pessoa Vamos supor Vou colocar o exemplo Aqui de pessoa piolhenta Vai Naquela época Larro marino Fica perto daquela Que é piolhenta Ah Aquela ali tá cheia de piolho Então é o quê? É uma pessoa Que é rejei Rejeitada Essa pessoa rejeitada Ela vai criando nela O quê? Trauma Tristeza Raiva Por estar sendo o quê? Excluída Simplesmente por ter piolho Ela tem culpa Que pegou piolho? Não Afinal de contas Piolho Vem do ar Vem do vento Vem de outras pessoas também Mas pro narcisista Essa forma De ser tratado Tratada Gerou o quê? Trauma Outra forma Vamos supor Que sofreu um acidente Na infância Ao qual Infelizmente Veio a ficar Deficiente E não podia Participar Por exemplo De atividades Como jogar bola Um futebol Um vôlei Pular uma amarelinha E essas coisas assim Mesmo que ele Se esforçasse Pra ter Essa capacidade Ao qual É desenvolvida Independente Do problema De qualquer pessoa Mas o que Que acontecia Vamos supor Que os grupos O rejeitavam Não quero No meu time Isso Pra essa pessoa Vai ser o quê? Transformada Trauma E o que isso Vai desencadeando Nela Uma forma De proteção A partir de hoje Ninguém mais Vai me invalidar Porque a partir De agora Eu vou Dominar Essa situação Eu vou Fazer As pessoas Sofrerem O que eu Sofri E nisso O narcisista Vai desenvolver O que? Uma mente Um olhar Onde? Onde ele olha Pra uma pessoa E a lê Como um livro Então ele vai Saber o que? Onde está A ferida Dessa pessoa Ao qual Eu posso Focar E eu vou Criar em mim Uma barreira Onde nada Mais Me afetará Passando Esse processo Ele vai Desenvolver Isso E isso Vai ser Como forma De sobrevivência Pra ele E por que? Eles pegam Normalmente Pessoas É que nem Falar Inájula Mas eles Pegam Pessoas Fragilizadas Não necessariamente Narcisistas Gostam De Desafios Então Quando ele Se relaciona Com alguém Ele não Viu Logo de cara Uma vulnerabilidade Sua Mesmo Que você Esteja Passando Por uma Situação Difícil Mas ele Entra Como Alguém Que vai Salvar A sua Pátria Se você Tiver Uma Situação Difícil Mas Dentro Dele Tem N Situações Difíceis Mal Resolvidas E ele E ele Nunca Vai Mostrar Essa Fragilidade Dele Ele Sempre Vai Mostrar Alguém Com Poder Alguém Que Resolve Alguém Que Faz E Que Acontece E Quando Ele Entra Em Relacionamento Eu Vou Colocar Amoroso Aqui Mas Pode Ser Em Qualquer Relação Familiar Amigos Trabalho Ele Para Conquistar Alguém Ele Sempre Vai Mostrar O Lado Bonzinho Então Ele Vai Vestir A Máscara De Alguém Bom De Alguém Que Compreende De Alguém Solícito Como Já Fiz Vários Vídeos Aqui Falando Para Conquistar Essa Vítima Essa Pessoa Ao Qual Não É Necessariamente Alguém Fragilizada Porque Qual A Gana Que O Narcisista Tem Dentro Dele Eu Vou Colocando Uma Posição Igual A Min Abaixo De Min E O Que Eu Preciso Para Fazer Isso Começar A Mostrar A Ela Que Ela Não Tem Capacidade E Que Tudo Que Ela Faz E Fez Até Hoje Não Tem Valor Que Ela É Uma Pessoa Que Não Consegue Tomar Decisões Própras Então Ela Vai Precisar De Min E Eu Tenho Que Conquistá Para Conseguir Isso E Por Que Narcisistas Não Procuram Terapia Porque Narcisista Muitas Vezes Pessoas Falar Por Que Eles Não Vão Atrás Para Ver Um Diagnóstico Alguns Narcisistas Gente Até Vão Atrás Sim De Um Psiquiatra De Um Psicólogo Por Ele Ver Que As Coisas Que Estão Acontecendo Com Ele Muitos Relacionamentos Destruídos Porque O Narcisista A Coisa Que Ele Mais Odeia É Ser Rejeitado Quando Nós Falamos O Narcisista Quando É Rejeitado O Que Ele Sente O Que O Narcisista Sente Como Você Que Foi Viciada No Narcisista Acha Que Ama Essa Pessoa É Como Assim Quanto Mais Pisada Eu Sou Mais Eu Gosto Dessa Pessoa Ninguém Gosta De Ninguém Bonzinho Educadinho Bonitinho As Pessoas Gostam Do Desafio E pro Narcisista Quando Você O Rejeita Ao Qual Você Deu Contato Zero Não Quer Mais Saber Dele Que Também É Onde Falamos Por que Acontece Os Rouverins É Porque Pro Narcisista Alguém Que O Rejeita Que Não Quer Mais Saber Dele Que Já Identificou Quem Ele É É Como Mais Uma Vez Um Desafio E Dentro Dele Vai Ficar Uma Confusão Entre Amor Rejeição Como Que Ah Eu Acho Que Eu Amo Aquela Pessoa Por Que Porque Ninguém Nunca O Maltratou Ninguém Nunca O Deixou Mesmo Que Ele Descarte Essas Pessoas Ficam Indo Atrás Dele Fica Querendo Ele De Volta Fica Ali Se Rastejando Que É Para Eles Um Prazer Imenso E Quando Você Tá Firme Entendeu Sobre O Que Se Trata E Fala Poxa Eu Não Mereço Isso Quero Que Se Dane Isso Independente Se Você Acha Que É Narcisista Ou Não Mas Quando Você Se Coloca Põe O Seu Valor Para O Narcisista Isso Se Torna Mais Uma Vez Um Desafio Por Isso Que Muitas Vezes Voltam Atrás Das Suas Ex Vítimas Essas Que Principalmente Deixaram Ali Porque Dentro Dele Fica Uma Confusão Acho Que Eu Amo Aquela Pessoa Até Novamente A Ter Perto Dela De Volto Depois Ele Começa Tudo De Novo Então Narcisistas Não Amam Exatamente Por Isso Ele Sempre Vê Uma Pessoa Um Pouco Mais Empoderada Uma Pessoa Um Pouco Mais Firme Nas Suas Decisões Como Um Desafio Porque Ele Sabe Que Tem Algo Errado Com Ele Começa A Entender Que A Forma Que Ele Age É Algo Prejudicial A Ele Mas Eles Não Vão Procurar Muitas Vezes Terapia Psicólogos Psiquiatras Por Que Porque Para Eles A Forma Que Eles Age Está Correta É Uma Defesa É Uma Defesa Então Essa Defesa Faz Bem Para Mim Então Faz Bem Para Mim Se Caso Procurar Algum Desses Por Algum Motivo Ele Vai Demorar Transtorno Onde O Que Nós O Que Acontece Quando A Gente Tá Com Uma Dúvida Sei Lá De Uma Doença Alguma Coisa Quando Você Vai No Médico Você Fica Lá Peregrinando E Não Tem Diagnóstico Você Fica Numa Angústia Total E Quando Você Tem Pô É Isso É O Diagnóstico Tá Tô Com Essa Doença Por Mais Que Você Fique Mal Você Fala Pô Mas Agora Eu Sei Sobre O Que É Então Agora Eu Vou Buscar Informações Sobre Isso Vou Me Tratar Sobre Isso E Dar Os Antídotos E Os Remédios Certos Para Essa Doença Então Para o Narcisista Isso Seria Uma Coisa Boa Seria Mas Quer dizer Que Vai Mudar Ele Não Vai Mudar Ele Isso Ele Já Criou Nele Um personagem Uma Pessoa E Demora Quando Eles Procuram Essa Ajuda Psiquiátrica Esse Psicólogo Por que Demora Porque Eles Mentem Constantemente Mostrando Também Para Essas Pessoas O Falso Self Para Eles Tudo E Todos Está Errado Todo Mundo Cometeu Infames Injúrias Com Ele Todo Mundo Cometeu Com Ele Coisas Erradas Foram Injustos Porque Ele Sempre Vai Colocar Como Qualquer Erro Seu Como Algo Muito Maior Dos Erros Deles Porque Eles Justificam Os Erros Deles Jogando Em Você Está Dando Para Vocês Entenderem Se der Deixa Aqui Nos Comentários Porque O Narcisista Gente Independente Dele Ter Diagnóstico Ou Não Ele Não Vai Mudar A Personalidade Dele Porque Ele Já Criou Isso Nele E Nem Sempre Isso É Um Gene Isso É Genético Isso É Porque Ele Teve Um Pai E Uma Mãe Muito Rigoroso Pai Mãe Narcisista Nem Sempre Isso Pode Ter Se Desenvolvido Em Qualquer Momento Entre Entre A Infância E Adolescência Dele E Ele Começa A Agir E Praticar Coisas Ao Qual Como Defesa Própria Machucar O Outro Diminuir O Outro E Ele Não Vai É Onde Ele Começa Também A Não Assumir Responsabilidades Quando Há Uma Responsabilidade Que É Jogada No Narcisista Na Cabeça Dele Ele Sempre Vai Justificar Esse Erro E Ele Nunca Vai Assumir É Como Uma Criança Ao Qual Às Vezes Cometeu Algo Vamos Supor Que Comeu Um Chocolate Se Lambuzou Todinha Você Está Vendo Que Ela Comeu Chocolate E Ela Não Podia Você Fala Você Comeu Esse Chocolate Ela Estava Lambuzada Melecada Ela Vai Fala Não Não Comi Não Comi Não Comi Assim É Também O Narcisista O Narcisista Não Tem Uma Maturidade Por Isso Eles Trocam De Parceiros Constantemente Quando Ele Percebe Que Pode Ser Rejeitado Pode Ser Chutado Ele Investe Mais Forte Para Deixar Você Mal Ele Investe Mais Forte Em Fazer Você Se Sentir Inútil E Como Nós Dissemos Também Que Eu Já Disse Em Vários Vídeos É Que O Narcisista No Início Ele Entra Com Muita Empolgação No Relacionamento Sim Porque Na Cabeça Dele Ele Acha Nossa Agora Achei A Pessoa Perfeita Então Ele Investe Mas Com Que Com Uma Máscara De Bom Moço De Boa Moça Só Que Isso É Por Um Tempo Aos Poucos Ou Às Vezes Dependendo Até Muito Rápido Após Conquistar A Pessoa Ele Já Começa A Mostrar O Outro Lado Dele Porque Ele Enjoa Ele Enjoa De Ter Que Ficar Aí Se Mostrando Bonzinho Fazendo Coisas Românticas Te Lambendo Porque Ele Quer Ser Visto Ele Precisa Ser Admirado É Por Você Então Eu Vim Com Esse Víde Para Que Vocês Entendam O Narcisismo Nós Dissemos Que Não Tem Cura Porque Para Eles Mudarem Essa Dinâmica Eles Teriam Que Ir Situação A Situação A Aceitar Que Eles Estão Errando Sim E Mudar Esses Padrões Assim Como Uma Pessoa O Qual Tem Um Vício Uma Pessoa Que Tem Um Vício O Que Ela Precisa Se Desintoxicar E Isso Vai O Que Dia A Dia Às Vezes Ela Tem Substituir Um Vício Por Outro Vício Até Que Ela Alcance O Patamar De Que Nenhum Vício Mais Manda Em E Para Isso Demanda Muita Energia Muita Resiliência Muito Querer E Como Dói Demais Essas Mudanças E O Narcisista Já Criou Dentro Dele Esta Armadura Onde Ele Não Vai Em Momento Algum Se Preocupar Com A Dor Do Outro Afinal De Contas Dói Demais E Ele Não Quer Sentir Essa Dor Vocês Que Estão Aqui Que Foram Vítimas De Narcisista Sabe Muito Bem O Tamanho Que É Essa Dor Mas Você Que Não É Narcisista Você Que Não Tem Um Transtorno Você Vai O Que Mesmo Que Doa Você Vai Seguir Caminhar E Tentar Dia Após Dia Para O Narcisista Um Segundo Dessa Dor É Uma Eternidade Então Para Ele Ele Já Vai Arrumar Uma Situação Para Justificar Tudo Aquilo Onde Fique Confortável Para Ele E Para Ele Jogar Toda A Frustração E A Maldade No Outro Para Ele Se Sentir Melhor É Um Remédio Muito Bom Para Ele Então Eu Espero Que Esse Vídeo Tenha Ajudado Gratidão Se Inscreve Curte Compartilha Deixe O Se Comentário E Até Um Próximo Vídeo